Olá, galerinha! Tudo bem por aí? Turminha, hoje a Tia Bruna está aqui. Daqui a pouco eu já vou chamar aqui comigo a Tia Amanda e a Tia Pátia para brincar com a gente. Mas, primeiro, deixa a Tia Bruna falar uma coisa para vocês. Nós já aprendemos lá na nossa árvore dos sete hábitos, né? Lembra que a gente aprendeu que nós precisamos de sete hábitos para sermos líderes, não é verdade? Sete hábitos fundamentais. Então, nós já aprendemos o seja proativo, o comece com o objetivo em mente, faça primeiro o mais importante. Então, nós já aprendemos esses três, que são para liderar a nós mesmos, né? Agora, nós vamos aprender o quarto hábito, que daí já começa para liderar os outros também. E o quarto hábito, sabe como se chama? Vocês já conhecem, né? A gente fala muito aqui na nossa escolinha, que é o pense, ganha, ganha. O que significa que todos nós podemos ganhar. Nós não podemos pensar só na gente. Nós temos que pensar no bem de todos. Então, a gente tem que entender que tem sempre só a gente que ganha. Tem vezes que somos nós, tem vezes que somos nossos amigos. E também a gente tem que pensar em ajudar o nosso próximo para que todos ganhem, não só a gente, na verdade. E na brincadeira de hoje, junto com a musiquinha do Pense, Ganha, Ganha, nós vamos fazer uma brincadeira com a bexiga. Então, eu vou ter uma bexiga, a Tia Pathy vai ter uma, a Tia Amanda vai ter uma. E aí, na casa de vocês, se vocês quiserem fazer, façam essa brincadeira com a mamãe e com o papai também. Cada um com uma bexiga. Vai ficar jogando a bexiga lá no alto. E cada bexiga a gente fez um desenhinho. A minha tem uma flor. Então, eu tenho que cuidar da minha florzinha. Eu vou jogando e eu não posso deixar cair. Só que se a minha bexiga for cair perto da Tia Amanda, ela pode tentar pegar a minha bexiga. A dela e a minha, porque nenhuma bexiga pode cair. Então, para ganhar o jogo, nenhuma das bexigas podem cair. Então, eu tenho que salvar não só a minha bexiga, mas a bexiga da minha amiga também, para não cair. Então, é isso que é pensar ganha e ganha. Eu não vou só pensar em salvar a minha bexiga. Eu vou tentar salvar a bexiga do meu amigo também. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. A Tia vai colocar a musiquinha. No peito que ganha ganha, a gente vai começar a jogar a nossa bexiga. Vamos lá? Não pode deixar a bexiga do meu amigo. Ai, que lindo. 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 Obrigado.